Para ir até Amsterdão, Londres ou Nova Iorque, demoramos mais ou menos 400 anos. Percorra connosco, do ano 1600 até aos dias de hoje, as ruas daquelas que foram as três primeiras cidades globais da história. Três cidades à conquista do mundo. Amsterdão, Londres, Nova Iorque. Quarta-feira à noite, na RTP2.